Fala aí galera, eu sou o Lucão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, eu não ia fazer vídeo falando sobre isso, mas eu vou ter que fazer que tem muita gente me perguntando. Se alguém não chegou a ver, no meu último vídeo eu fiz o Goku chegando atrasado no Enem, que eu tipo, tava de Goku e cheguei atrasado no Enem, de Goku. Pra quem não viu, o link tá na descrição. E uma hora eu tava brincando lá de fazer uma Jinkidama com o pessoal, tava um monte de gente gritando lá, tava tipo uma torcida pros atrasados lá. Aí eu tava brincando de fazer uma Jinkidama e um repórter, ele me deu uma cotovelada, mano. Só que eu não mostrei isso no meu vídeo, mano, porque eu não gosto de mostrar treta, eu faço as paradas, tá ligado? Pra vocês darem risada, é uma parada, mano, engraçada, não gosto de ficar, tipo, colocando treta. Só que nesse dia o Pânico tava lá gravando também e eles gravaram o aumento da cotovelada e eles colocaram no programa o repórter me dando a cotovelada, mano. Então tá todo mundo vindo me perguntar por que eu não coloquei a cotovelada, por que eu não reagi e por que eu não falei sobre isso no vídeo. Bom, primeiro, assistam aí, tanto a cena que passou no Pânico, quantos momentos antes e depois aí da minha câmera que eu peguei, que eu tava gravando. Vejam aí o que aconteceu. Me deixou de energia! Jinkidama no portão! Um, dois, três! Cadê qual, emissora? Você não, acho que planeta você é. Eu sou da Terra, pra fazer uma brincadeira. Você me deu uma cotovelada, por quê? Não, não te dei, não. Eu não sei o que eu falei com o olho. É? Eu cheguei atrasado por causa do dia. Daí eu fico com o macaco. Você me deu uma cotovelada, da Record, ó. E a torcida se solidariza por Goku. Não deu certo. Eu acho que esse portão foi feito por Goku. O bagulho tá muito forte. Cê é de qual, emissora? Cê é de qual, emissora? Você é da onde? Que planeta você é? Eu sou da Terra, tô fazendo uma brincadeira. Você me deu uma cotovelada, por quê? Não, não te dei, não. Eu cheguei atrasado por causa do filha. É, cê me deu uma cotovelada, pediu desculpa. Cê não... Dá Record, ó. Dá Record. Eu não vou sair, você pode dar uma cotovelada se você quiser. Eu tô aí a cotovelada aqui pra sair daqui, mano. Acho que é porque eu sou de outro planeta, de não me acusei. Cês viram que eu fiquei meio sem reação ali com a cotovelada que eu levei, mano? Eu falei, mano, é sério que isso tá acontecendo? Só que aí eu discuti um pouco lá, vi de que emissora ele era, fiquei bravo na hora. Só que depois, mano, eu resolvi deixar quieto, porque eu queria gravar um vídeo da hora pra vocês e o vídeo ficou legal, mano. Tipo, eu não quero treta quando eu gravo vídeo. Aí eu discuti um pouco com ele lá na gravação do Pânico, ficou óbvio. E eu também, mano, eu sabia que ele falou que empurraram ele, só que era impossível, porque foi forte, mano. Tipo, ele veio, pô! Era impossível alguém ter empurrado um braço, tipo, naquela força. Aí, mas eu resolvi deixar quieto, mas como o Pânico passou aí no domingo, eu resolvi passar todas as cenas aí. Estão me perguntando por que eu não agredi ele de volta, por que eu não mostrei isso no vídeo. Como eu falei, mano, eu não gosto de ficar colocando treta. Depois eu discuti um pouco com ele lá, como vocês viram. Mas eu continuei o vídeo, porque eu queria gravar um vídeo da hora pra vocês. O importante é, mano, ter um vídeo legal pra vocês darem risada aí, ter entretenimento, tá ligado? E, mano, você agrediu uma pessoa, tipo, beleza, ele deu uma puta cotovelada, mas, mano, eu tava bem ali, tá ligado? E eu ia agredir o cara, me rebaixar o nível dele, mano. Não adianta nada, tá ligado? A agressão não leva a nada, galera. Não leva a nada. Ele podia ter falado comigo, tipo, tava todo mundo fazendo uma bagunça lá, gritando, mano. Ele podia ter falado comigo de boa, tipo, se ele quisesse entrevistar e eu estivesse atrapalhando ele, ele podia ter falado comigo de boa. Mas ele veio e me deu uma cotovelada e meteu um louco falando que foi empurrado, tá ligado? Bom, tirem suas próprias conclusões, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso. Deixa o like aí pra fortalecer o vídeo. Compartilhem com seus amigos aí, pra eles verem também tudo que rolou aí. Verem um vídeo do Goku Neném também, que foi engraçado. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis!